Fala galera, aqui quem tá falando é o Death Zone Plays. Bom, vou fazer um vídeo bem rápido sobre o Gang Beasts. Pra quem tem dificuldade em jogar o game, vou trazer algumas dicas aqui de luta, tá? Eu tô aqui com o personagem aqui, o olho, tá certo? E vou ensinar também a fazer essas manobras e tal. Bom, a dica, vou primeiro explicar os botões, ok? L1, botão L1, é o braço esquerdo, ok? R1 é o braço direito do seu boneco, tá? Então se você ficar apertando R1 e o L1, ele vai fazer isso. O bola é a cabeçada, a famosa cabeçada. Se você segurar o bola, ele cai. Isso pode servir uma técnica como esquiva, tá? Desviado dos oponentes. O quadrado é o chute, tá? E se você segurar o quadrado, ele também cai, tá certo? O X, ele dá o pulo. Se você segurar o X, ele corre, tá? Na arena. E o triângulo é onde tá o gatilho, onde tá o segredo, tá? O triângulo é onde você vai jogar os personagens pra fora. Ou seja, a ideia do Gang Beasts é você bater no cara, tá certo? Quando ele cair no chão, você segura ele 1 e R1 perto dele, pra agarrar. Ou seja, eu tô agarrando o personagem agora. Triângulo, você vai segurar o triângulo pra você levantar o personagem. E você mantém os três botões segurados. O L1, R1 e o triângulo. Ou seja, a ideia é você fazer isso com ele, ó. Jogar pra fora, entendeu? Pera aí, vou começar de novo a partida e aí a gente continua a explicação. Só um momento. Bom, voltamos aqui, galera. Beleza, então já que você aprendeu os comandos básicos do Gang Beasts, aqui é o L1, o R1, o triângulo e o bola. Geralmente nas batalhas, a ideia é você segurar o personagem com o braço. Seja ele tanto o L1 quanto o R1, tá certo? E dá a cabeçada. Fica apertando bola, cara. Só que assim, se você fica apertando muito bolas, seu personagem vai perder... Ele vai ficar tonto. Então ele vai ter mais chances de desmaiar, ok? Então a ideia é você vir com o personagem, segurar e ficar batendo. Bate nele com bola. Fica batendo com bola até ele desmaiar. Aí desmaiou, aperta o triângulo e joga pra fora. Aí eu vou explicar pra vocês como é se jogar pra fora, tá certo? Bom, voltamos aqui, galera. A ideia do Gang Beasts pra você jogar o personagem pra fora é o seguinte. Assim que você desmaiou o personagem, que eu lhe expliquei que você tem que segurar o L1 e o R1 e segurar o triângulo também pra levantar o personagem, a ideia é você vir... Quando você chegar na área onde você vai jogar o personagem pra fora, você solta os três ao mesmo tempo. Você tá vendo que quando eu vou de uma direção pra outra, o meu bonequinho dá uma leve balançada pra uma inclinada pra direita e pra esquerda? Aí tá vendo? Se você inclinar o personagem pra direita e jogar, ele vai consecutivamente jogar o boneco pra direita. Se você jogar o bonequinho pra esquerda, ele vai jogar pra esquerda. E assim por diante. Então a ideia é você desmaia o personagem, tá certo? Desmaia o personagem. Pera aí. Desmaia. Às vezes pode demorar, tá certo? Pera aí, deixa eu socar. Aí, desmaiou. Pegou o personagem. Quando você chegar na ponta pra jogar o personagem, você vem, vem com tudo correndo, e solta os três botões ao mesmo tempo. Tá certo? Agora eu vou explicar com ele desmaiado. Segurou, soltou os três, acabou. Bom, galera. Isso aqui foi só um tutorial básico pra quem tava com dúvida sobre os comandos do jogo, técnicas pra eliminar o personagem. O resto é basicamente prática. Você treinando muito, jogando muito contra outros jogadores ou com seus amigos. E você vai ver como... Você vai criar a prática de eliminar os caras rápidos. Construtivamente, no início, você vai apanhar muito dos caras, porque os caras jogam mais do que... Jogam mais tempo do que você, óbvio. Mas conforme você vai passando, você vai entendendo que dá pra você fazer e cada fase tem um jeitinho diferente pra você eliminar o personagem. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica do Gang Beasts, tá? Se inscreve no canal. Se você não conhece o meu canal aí, novo no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Não custa nada. Deixa o like aí. O canal Death Zone Plays agradece. Até a próxima com mais um vídeo aí de dicas. Qualquer dúvida em relação ao Gang Beasts, pode me mandar aí embaixo. Manobras ou qualquer outro tipo. Bugs. Que eu vou tentar ajudar vocês, ok? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.